Que passa, louco? Aula 6, pra começar pra nós, aí sim, hein? Vamos fazer o que na nossa continuação do módulo da Englagem S1 do BIM? Olha só, finalizar o CRUD. Por que eu falo finalizar? Porque nós já fizemos a busca e a adição, né? Então, o CREATE, RETRIVE ou READ, nós já fizemos. Então, falta fazer o que? O UPDATE e o DELETE, tá certo? Porém, antes de iniciarmos as funcionalidades do Angular, eu quero que a gente refatore o nosso código pra deixar ele visualmente mais aceitável, utilizando o Materialize CSS, que também é do Google, tá? E já deixa o Mobile First, etc, tá certo? Beleza? Como que nós faremos isso? Vamos usar da forma mais simples possível, tá bom? Que é o quê? Opa! Que é utilizando o link de CSS dele do CDN, tá? Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá pro nosso código, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar refaturado ele. Tá aqui, olha como é que ficou o meu formizinho aqui, a belezura que a gente tinha feito anteriormente. Eu só deixei os usuários, tá? Já que os cursos a gente tava fazendo só pra exemplificar a parte do controller, do ng-click com scope, tá certo? Como já entendemos isso, limpei, deixei só os usuários. Nós temos o quê? O cadastro aqui, ó. .com, tá certo? Beleza? E nós temos a busca, né? Ó, claro. Suisseira, aqui, ó. Né? Beleza? Coloca, 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 coloca. Ó, tá lá. Então, buscando, tá? Adicionando, listando, tá beleza? Como é que esse nosso código, aquela coisa, da aula 5, ó, vou colocar na aula 5 aqui. Como é que é isso aqui? Olha só. Ficou essa maravilha. Ah, menina. Vamos ver no nosso código. Primeiramente, teremos que adicionar o link do seu CDN, tá? Então, só vamos adicionar o seu CSS. Eu não quero adicionar parte de JavaScript por hora. Não vamos precisar, não. Tá bom? E aí, o que que eu fiz? Eu criei um estilozinho bem simples, que é o Wrapper. Pra que ele não tenha um tamanho maior que 600, pra não ficar muito espaçado, tá? Por exemplo, se eu tirar esse Wrapper, ó. Então, ele vai ficar 100%, né? Beleza? Então, só pra deixar mais conciso as nossas informações, eu setei o maior de... Eu vou até deixar 800, pra não ficar ruim os outros, ó. Eu acho que é muito grande ainda. Pra desktop, tá bom 600. Tá bom? Então, vamos lá. Ficou 600 mesmo. Ó, que beleza. E aí, o que que eu fiz aqui? Opa. Pensei a querer. Filha da puta. Aqui, ó. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Eu comecei criando o Div, tá? Pra encapsular todo o nosso conteúdo do HTML, tá bom? Fazendo o que, ó. Com o Row, que ele é, então, uma linha do nosso layout. E o Wrapper, que é pra definir aqui o tamanho maior que 600. Depois, eu criei, lembra aquele P, o parágrafo? Nós não vamos usar form agora. Vai ter uma aula só pra form. Então, a gente vai refatorando esse código pra deixar ele do caralho. Tá bom? Então, tá aqui, ó. Ó. Coloquei que ele é uma coluna com o tamanho até 12. Tá? Então, ele vai sempre ser maior. Com esse 12 aqui, o tamanho maior dele. Tá? Então, vai ficar 100% dentro do meu Wrapper. Basicamente, é isso a ideia. Tá? E aí, nós usamos input normais. E o button só, que eu tenho um esqueminha aqui, que é as classes malditas aqui. De BTN, BTN large, etc. Isso aqui é tudo pra deixar o botãozinho vermelho. Bonito. Que grandão. Né? Com BTN large, etc. E, basicamente, foi isso. Aliás, eu tinha que fazer uma modificação aqui marota. Porque, olha aqui o que eu estou fazendo no meu call spam. Por que eu tenho que fazer um call spam nesse TH aqui do search user? Ó. Se eu tirar esse call spam, eu vou mostrar pra você o que acontece. Então, já dicas aí de marotagem. Isso aí é marotagem. Ó. Por que que ele fica com uma só linha? Me diga aqui, uma só coluna. Porque eu não defini. Porque ele tem duas colunas de tamanho, menos usando uma célula. Então, pra eu usar uma célula com maior tamanho. Ou seja, nesse caso, duas. Porque eu tenho name e e-mail. E eu quero ficar na mesma tabela que eles, com um campo. Eu vou usar o call spam. E, nesse caso, que é dois, ó. Esse tamanho. Tá bom? Dois. É exatamente isso. Ó. Que beleza. Tá? Por que que eu fiz isso aqui, ó. Users. Users. Keylength. Eu adicionei esse valor mais fácil no meu escopo do que ficar fazendo voltas lá na minha view. Qual que é? Eu escrevo o valor desse tamanho pegando o primeiro objeto que eu tenho na minha listagem dos usuários. Pegando as suas chaves, né? Então, name e e-mail. E passando o tamanho das chaves desse meu primeiro objeto aqui, ó. Então, o length é esse valor. E aí, eu posso mudar, né? Caso, eu esteja adicionando aqui, por exemplo, teste arroba true, ó. Aí, ele vai ficar automático, né, ó. O terceiro fica aqui automático, né? Que beleza. Tá bom? Então, só pra deixar isso aqui genérico o suficiente, pra que a gente possa reaproveitar aí futuramente, etc, tá? Então, foi só essa marotagem que eu coloquei no call spam. O resto a gente já conhece, que eu tô utilizando o ngrepeat pra mostrar. E aí, a gente utiliza o nosso value, né? Então, estamos utilizando o ngrepeat no objeto, aqui pra mostrar os campos, lá na nossa coluna, ó. Então, eu tenho a coluna aqui, é exatamente esse tipo de coluna que eu pedi no exercício da aula passada, da aula 5, tá? Então, é essa estrutura de coluna, de tabela que eu vou querer no exercício da aula passada, galera. Só pra você ficar esperto aí, então. Beleza? Então, deixa o teu código assim, tá? Maravilhoso. Eu vou deixar aqui, ó. Você pode dar até um pause, se quiser dar uma olhada melhor. Beleza? Pra que a gente possa continuar criando as nossas funções do CRUD no Angular. Beleza? Bom, então, depois de terminarmos ali aquela adição do Materialize CSS, né? Aí tá o linkzinho do CDN. Faremos o quê? A punzãozinha de Delete, que é uma coisa mais sussanumussa pra nós fazer. Como é que nós faremos? Tem duas técnicas legais. Uma vai ser exercício, a outra que eu vou mostrar, que é bem maneirinha. É com o Filter, tá? Isso, o Filter é do Array do JavaScript, não é o do Angular. Beleza? Vai ficar claro. Agora, vamos lá ver no nosso código como é que faremos. Agora, no nosso código, tá, ó. Aula 6. Vamos ver como é que ele está. Então, aula 6, né? Vamos ver. Tá beleza? Tá bonitão? Ó, curso controller. Já vamos eliminar lá, porque nós não temos mais o curso controller, correto? Beleza. Ok, sem errinho aqui. Agora, o que nós precisamos fazer? Eu vou mostrar duas formas de deletar também. Tanto utilizando um botão único pra cada linha, e depois eu vou mostrar o checkbox. Então, por hora, eu vou mostrar o botão único. Vê, ó. Vamos ensinar a sequência. Cadê? Eu vou adicionar, então, o botão para mim, aqui, depois do nosso TD, que tem o valor. Ó, eu já deixei copiado o meu TD do botão, pra não perder tempo, colocando centoas classes no botão, tá? E aí, eu vou fazer o quê? Como a gente vai selecionar o objeto, eu vou selecionar o e-mail. Normalmente, a gente faz pelo ID, porque o ID fica escondido, a gente não mostra, né? Então, o underline ID, quando vem do MongoDB, é o mais fácil. Porque como a gente não tem aqui, eu vou deletar pelo e-mail, que vai ser o único nesse caso, tá? Então, ó, eu vou fazer o quê? Como nós estamos iterando com o objeto user, tá? Eu tenho que falar que eu estou no diz desse user, né? E aí, eu vou pegar o e-mail dele, tá certo? Eu vou passar aqui, agora, o valor direto. Então, como eu estou passando em user, é ok? Eu posso passar aqui, não preciso do diz, na verdade, né? Ó, porque eu estou usando em user, já é o próprio objeto. Aqui, vamos deixar assim, beleza? User e-mail. E agora, nós vamos fazer o quê? A função remove by e-mail, correto? Então, vamos lá, ó. Vamos seguir esse padrão, ó, de colocar a função assim, tá certo? E aí, eu vou criar o quê, ó? O remove by e-mail. Tudo bem? O quê que o remove e-mail vai receber? Lógico que ele vai receber o meu e-mail. E agora, né, ó? Agora que a gente chegou aqui pra fazer a função. Então, vamos ver como é que está. Ficou a nossa view antes de tudo, ó. Ó, tá aqui o nosso delete, botãozinho bem grande que eu fiz, tá? Ah, vamos mudar a cor do botão do add também, pra não ficar vermelho, né? Lógico, vamos colocar aqui, é... Cadê, ó? Em vez de red, eu vou colocar green, tá? Ó, bem melhor, beleza? Então, veja bem. Agora, que eu preciso, vamos dizer assim, ó. Filtrar, olha a palavra, sério. Filtrar os meus usuários e aí retira o quê? O que tem aquele e-mail que eu cliquei. Então, se eu cliquei, ele vem esse e-mail pra cá, na minha função. Eu vou, basicamente, criar o quê? Ó, eu vou criar uma função, uma variável, pra mostrar pra você quais são os filtrados, os meus usuários filtrados aqui, ok? Como é que eu farei isso? Primeiro, eu vou utilizar, né, o meu array de usuários, que eu já tenho. Então, é vm.users, tá certo? E agora, eu vou utilizar a função filter, isso mesmo, né? Pra filtrar o negócio, tá certo? Então, dentro eu tenho que criar uma função de callback, onde eu vou receber um elemento dentro dela, né? Que é cada elemento desse aqui. E é o quê que eu tenho que testar, então? Deixa eu tirar isso aqui, agora que eu vi que tava com vírgula. Tá, o quê que eu tenho que fazer? Eu tenho que retornar o quê? O meu elemento, quando eu receio, eu vou testá-lo. Então, é o el.email, tá certo? Se ele for diferente, ó, quer dizer, vamos dizer assim, ó, se ele for igual ao e-mail que vem, o quê que vai acontecer? Ele vai retornar apenas o usuário que a gente clicou no botão deletar. Então, a gente quer o quê? O inverso disso. Olha, o inverso disso aqui, ó, tá certo? E aí, o quê que eu faço? Eu vou só mostrar pra você os filtrados daí, tá bom? Bom, então, antes a gente tem que colocar na nossa view, mostrar aqui pra você o passo a passo. Olha o botãozinho, ó, filtrados dois objetos aqui, ó, tá vendo? O zero objeto aqui é o João e o um é a frente L. Olha que fácil, tá vendo? Então, o quê que eu preciso fazer agora pra atualizar isso na view? Olha que fácil. Eu vou sobrescrever aquele array que nós temos, só isso. Porque ele vai me trazer todos os objetos que eu preciso. Que só está eliminando quem eu passei esse e-mail pra função. Olha que beleza. Cara, muito suave, né, ó. Olha aí. E aí, só que tem um negócio aqui em cima. Essa busca. Por que ela ficou menor? Porque nós adicionamos uma coluna que não está no nosso objeto. Então, lembra aqui em cima, ó, que eu estou fazendo aqui o tamanho, ó. User, user scale length, que eu tinha criado aquele valorzinho e tal. Agora a gente vai adicionar o mais um, ó. Por quê? Tem mais uma coluna, só isso. Agora, olha que beleza. Já ficou muito, ficou bonito o negócio. Vamos tirar os valores de label, para quê? Para que possamos, é... Colocar como placeholder, tá bom, ó. Aí, ok. Name. E aqui vai ser e-mail, tá certo? E onde mais a gente vai colocar o placeholder? Lá no search, tá bom? Então, vamos ver aqui o nosso search. Aqui, ó. Tá bom. Vamos colocar um placeholderzinho nele. Search. Tá certo? Vamos dar um confere. Como é que ficou o nosso código, agora? Nossa view. Olha que beleza. Opa, a da busca eu tenho que deletar aqui, ó. Esse input, tá bom? Crio o labelzinho. Só para deixar filé o nosso código, a nossa view. Olha só. Então, eu estou adicionando. Né? Ó, adicionando. Tá aqui, tá ficando bonito. Eu busco. Eu posso apagá-lo. Beleza? Só o search ali, porque tem que fazer uma coisinha marota. Tá bom? Marota, quando a gente deleta, ele está atualizando. Olha só. Ele está atualizando a nossa view. Então, por isso, ele está indo com esse outro valor, quando ele está mudando nesse call span. Tá? Para resolver isso aqui, ó. Vamos fazer. Vamos lá para o código. Aqui, ó. Você está vendo que esse valor de case length, tá? Ele está sendo atualizável. Por quê? Porque nós estamos mexendo no valor desse VMUsers. O que eu faço, então, para pegar o objeto do Angular e retirar aquela ligação que nós temos dentro de módulo, esse 2-way data bind? Lembra? A gente já fez na passada ali, ó. Com Angular. Ponto copy. Olha que beleza aqui, ó. Faço. Ele pegar o valor da cópia desse objeto agora. Sem essa ligação do ng-modo, etc. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos deletar. Ó. Opa. Opa. Porque isso aqui, ó. Vamos fazer ele chamar uma função. Isso aqui está sendo atualizado direto. Tá? Eu vou pegar esse valor, vou colocar aqui como getKLength, tá? Ó. E aí eu vou fazer uma função que eu não vou colocar na view, ó. Esse function getKLength, tá? Ele não está, ele não vai para view. Eu só quero que ele retorne para mim esse valor, tá certo? Quando eu chamar ele aqui essa única vez no bootstrap, no levantamento do meu controller, tá certo? Ó lá. Opa. Claro, eu esqueci de uma coisa aqui, caceta. Ó. Eu vou tirar desse users, porra. Aí não dá, né? Daí eu vou ficar atualizando esse array. Não posso. Eu vou colocar aqui, ó. Só no VMK Slank, tá? Beleza. VMK Slank. Vou mudar lá agora o valor e retirar do user, porra. Aí senão fica foda. Fica atualizando sempre o nosso array. Não tem jeito daí, né? Olha lá. Beleza. Vamos deletar agora. Ó que beleza. Olha que lindo que está este código, ó. Epa. Suss, né? Muito fácil fazer esse código para deletar um valor utilizando o botão. Agora o que nós vamos fazer? Vamos refatorar este código para fazer o checkbox. Eu quis mostrar para o botão, tá? Só que a gente vai fazer o checkbox, vai ser o mais padrão nosso, porque a gente pode selecionar mais de um. Então, esse do botão foi para vocês entenderem melhor como funciona. Eu vou até deixar salvo esse exemplo, tá? Ah, não. Já tem. Bom, já tem aqui, ó. Já tem o salvo. Aula 6. Delete. Eu acredito que está certinho. Já tinha até salvo antes, né? Para ter de exemplo para vocês separados. Então, o Delete só precisa mudar aqui, na verdade, os labels, placeholders, né? Que está ok, tá bom? Então, o exemplo está lá também. Vamos continuar sempre trabalhando em um arquivo só, a aula inteira. E alguns outros eu deixo de exemplo separadamente, para vocês não perderem, tá? Então, vamos agora refatorar esse código para checkbox. Primeira coisa que vamos substituir o que? Esse botão que nós temos do Delete. Eu aqui já deixei copiado um TD certinho com o meu checkbox, tá? Porque eu estou utilizando, ó, um ngmodel user selecionado, tá certo? Então, eu estou adicionando o valor desse aqui para esse objeto. Então, é o atributo selecionado. E eu tenho que criar esse label. Isso é coisa do Materialize, tá? Se eu tirar esse label, não vai aparecer o checkboxzinho. Então, eu deixei vazio mesmo, porque a gente não vai ter um label para ele, tá? E a gente tem que sempre utilizar esse ford com o seu acompanhamento no ID do input, né? Então, o atributo ford do label está destinado ao mesmo nome do ID do input, tá bom? Então, como é que eu estou utilizando isso aqui para deixar dinâmico, ó? E o user tracinho, esse index é o quê? O contador da italiação do ngrepeat, tá? Então, ele vai fazer user 0, user 1, 2, 3, entendeu? Então, a gente nunca vai ter um user ali, é o mesmo, eu estava dizendo assim. Ok? Então, vai ser único com ID e pronto. Então, olha só como é que vai ficar o nosso checkbox agora, né? Na aula 6, essa porra. Aula 6, ó. Ó, checkboxzinho aqui, ó, né? Vamos colocar aqui na TH. Aqui, ó, mais um, né? Opa. Opa, tinha caído aquela panela, esses gatos aqui estão muito loucos, tá? Então, foi mal, deixa eu fazer aqui, ó. Nós temos que colocar o delete, mostrando aqui. Nós vamos tirar, então, quer dizer, tirar não, vamos adicionar aqui, desculpa. Né, lógico. Bom, não vou precisar, na verdade, né? Ô, eu ia colocar o delete lá, era no nosso botão. A gente não precisa, né? Colocar o delete, aliás, vamos passar isso aqui. O nosso checkbox para antes do nosso objeto, das informações, caralho. Que filha da puta. Aí. Beleza. Deixa eu diminuir um pouco o código aqui, ó. Pronto, mais fácil fazer isso aqui. Aí. Então, beleza, eu coloquei no primeiro, agora na primeira coluna. Olha que beleza. Claro, opa. Aqui, daí, nós vamos ter aquele probleminha, né? Do nosso ngrepeat, que ele só vai pegar dos objetos. Então, tem que criar um outro TH aqui, ó. Deixar vazio, tá bom? Poderia colocar um selecionar, um delete, qualquer coisa. Mas a gente não precisa ter nada, de verdade, né? Opa, tá faltando o quê? O nosso botão lá embaixo. Eu vou pegar aqui, que eu já tenho ele também. Só pra não perder muito tempo. Tá. Só pegar aqui do nosso exemplo. Então, o nosso botão, onde eu vou ter o quê? A função remove. Não é remove by email agora. Por quê? É remove todos os users eu vou precisar filtrar. Você já vai entender como que vai ser a lógica agora, utilizando todos esses usuários na função remove. Vamos garantir que está tudo ok? Beleza, está ok. Agora, o que farei, então? Teremos que criar a função remove aqui, ó. Tá? Então, deixa eu selecionar isto. Beleza. Remove. Tá certo? Agora, eu tenho users aqui. E o que que está acontecendo? O que que eu preciso fazer para filtrar? Eu não uso o VMUsers agora. Está percebendo que o meu array está vindo para mim. Está vindo na injeção, nessa função. Então, eu posso utilizar users direto. Tá certo? E aí, como não é o email, qual que é o atributo que a gente criou lá no nosso formzinho, no nosso ngmodel? Isso mesmo, ó. User selecionado. É, que no caso, como vai vir lá, no caso, user, né? Então, eu vou passar aqui, el.selecionado. Tá certo? O elemento selecionado. Eu vou fazer um diferente aqui, ó. Diferente. Então, na verdade, como é true, ele está selecionado. Eu vou querer retirar o que está selecionado. Então, eu tenho que filtrar ele, ó, negando, né? Tá certo? Então, vamos dar uma conferida aqui no replay, se eu não esqueci nada. Opa, removeu, ó, que beleza. Viu que maravilha? Agora, me diga uma coisa. Por que que você acha que, quando eu clico, ó, ele está adicionando uma coluna nova, selecionado, e o valor aqui, ó. E aí, eu posso tirar. E aí, o que que você acha que está acontecendo nisso aqui? É porque nós vivemos nessa malandragem lá, bem marota, né? Que, na verdade, é só um exemplo para a interação de objetos. Agora, a gente pode retirar isso. Vamos deixar as coisas mais explícitas, declarativas. Lembra que esse é o esquema bom para trabalhar com Angular. Então, ó, vamos começar pelo colspam, porque ele está sendo dinâmico, ali, genérico, dependendo do nosso array, tá? Agora, a gente vai definir o tamanho que nós temos. Por quê? Nós temos name, e-mail, e mais aquele, o checkbox. São os três, então, ó. Tá bom? E aí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Um th vazio, o outro th, né? Eu vou fazer como name, isso, user.name. Opa, não é aqui não, desculpa. Tá, aqui tá bom. Eu vou deixar isso aqui, aqui. Eu vou mudar aqui, né? Desculpa, eu estava mudando a tabela errada. É aqui que nós temos que tirar, então, ó, o nosso ngRepeat do objeto, tá bom? Vai ficar assim agora. Então, aqui vai ser name. Na verdade, opa, aqui é o, nossa, eu tô, é o terrede, caralho. É só escrever os campos. É no de baixo que nós vamos mudar para o valor correto, tá? Então, desculpa ali. Agora, aqui, ó, nós vamos ter que mudar, né? Para cá, ó. O ngRepeat do objeto. InUser, agora não podemos mais fazer isso. É name, user.name, no caso, né? User.name. E depois o quê? User.email. Agora sim, tá ficando certo o negócio. Tudo bem? User.name, user.email, aqui no user.inusers. Ó lá, vamos dar uma olhada. Agora, gente, tá definido. Olha, pronto agora. Não vai mais fazer essa malandragem aqui, né, ó. Vamos apagar. Beleza. Olha que código, tá sucio agora. Tá adicionando, né, ó. Opa. Ó lá, belezinha. Tá sucio, ó. Muito maroto que tá. Tá muito maroto. E agora, então, ó, só deixarmos aqui. Podemos dar uma refatoradinha legal também no nosso código. Por exemplo, eu não gosto tanto de usar div. Tudo bem que aqui tá meio... Ele não diz nada. Mas vamos deixar um pouquinho mais certo. Podemos deixar como uma section aqui, tá bom? Aí tem várias outras coisinhas que nós vamos refatorar. Mas não nessa aula que acho que a gente já deu uma boa adiantada com materialize. E numa próxima, numa futura aula aí, a gente vai falar só o subforms e estilização deles, etc. Tudo bem? Então, vamos agora finalizar nossa aula. Então, vamos pro exercício final. Hoje é uma coisinha bem simples, tá? A gente só tava falando sobre o delete. Então, vai ter um exercício só para criar essa função do delete que a gente tava fazendo. Usando splice em vez de filter. Olha só. Tá? Então, você dá teu jeito aí de fazer essa mesma função utilizando splice. E aí, sobe pra gente no repositório do exercício. Tá bom? Então, até a próxima aula. Bimim! Bimim! Bimim!